Aqui é o Luiz e este é o Projeto Mukashi no Anime Mais uma película de Vitor de Maio Proposta aqui, seguindo a numeração da lista Sendo a número 18, 18ª película Lavadeiras Lavando de 1897 Proposta por Vitor de Maio Com anúncio feito na Gazeta de Petrópolis Para as exibições no Teatro Cassino Fluminense Os meios de estudos disponíveis aqui no Brasil Não encontram ou possuem dados sobre esta película Isso também vale para as demais das quais são consideradas perdidas Se é que de fato são nacionais Não existem qualquer dados que sejam na Cinemateca Ou no Arquivo Nacional Vemos a ênfase apenas aqui No anúncio da Gazeta de Petrópolis de 1897 No mês de Maio O Mukashi no Anime Analisou e compilou possíveis películas estrangeiras E duas em questão se destacaram No catálogo Lumière O número 60 Apresenta a película Cujo nome seria Lavousier de 1896 Onde vemos as cenas de lavadeiras lavando E crianças ali ajudando Brincando juntamente a este ato A segunda película Seria do catálogo Descrita com a numeração de 626 Do ano de 1897 Tendo o nome de Lavousier Sur de la Rivier Onde novamente Temos as cenas de lavadeiras Lavando Mas esta em questão Não possuem crianças ali próximas Ou demais pessoas Então analisando aqui As duas películas Dos irmãos Lumière Ambas seguem o estilo Branco e preto Silencioso Com duração média De cerca de 1 a 2 minutos Da qual Possivelmente Poderia ser A mais próxima Da película de Vitor de Maio Então Notamos aí Também por conta da data Lavousier de 1896 Da qual o título Possui maior referência Ou semelhanças Dentre as cenas propostas Onde temos Lavadeiras lavando Roupas E outras peças E crianças ali Ajudando Brincando junto a elas Na verdade O diferencial O que de fato Propõe A distinção São as linguagens Aplicadas Pois o título Em francês Traduz Ou traduzido Para o português Nos remete Diretamente Para Lavadeiras Sendo assim Sendo assim Nota-se Das quais As roupas E o cenário Proposto Que acabam Por indicar Uma cena Da França Ou também Americana Por conta Por conta Das roupas E outros Pontos Diferentes Das vestes Nacionais Desta época Propõe-se Netidamente Que esta Não seja Nacional Uma película De fato Brasileira Uma película Nacional Originalmente Então Temos a principal Referência De proximidade Em relação Aos comparativos Das películas De Vitor de Maio Para com O exterior Isto é Comparando Esta película Que em questão Proposta Por Vitor de Maio Aqui Confirmada Na Gazeta De Petrópolis Encontramos Duas películas Existem outras Duas Também Da qual Podem sim Fazer referência Porém Estas Aqui Se destacaram Com proximidades De anos E Também O próprio Título Em relação A tradução Para o português E a cena Do filme A cena Gravada Propõe Exatamente Isso Da qual Está descrita No título A cena Faz jus Ao título Então Esta foi a proposta De hoje As indagações Propostas Pelo Mukashi No anime Também Embasados Aqui Em Alex Vianne Ademar Gonzaga Nas palavras Propostas Propostas Por Talita Ferraz Da qual Ela Fez A matéria E participou Da matéria Do G1 Onde Ela deixou Claramente Que Vitor De Maio Possivelmente Seria Um Exibidor Ambulante E que Ele Exibia Películas Que não Necessariamente Seriam De sua Autoria E Também Alex Vianne Sugere Já falamos Isso Em diversas Películas Referências Que fizemos Nesta Série Dedicada A Vitor De Maio Estas Películas Em descobrir Mais Informações Sobre Isto Então Alex Vianne Propõe Que os Títulos Aqui De Vitor De Maio São Na verdade Filmes Filmetes Curtas Estrangeiros E Esses Títulos Desses Filmetes Estrangeiros Foram Transformados Foram Mudados E Com Isso Transferidos Aqui Para as Exibições Aqui No Cassino Fluminense Anunciado Aqui Pela Gazeta De Petrópolis Este Foi O Vídeo De Hoje E Até Logo